Nós somos mais indivíduos, amém? Agradeço a muita utilidade. Passa agora para o ministério de louvor, a adoração do Senhor nesta noite, ministério de oração profética, a adoração do Senhor, e o Senhor é o nosso bem forte. O sétimo louvor, o primeiro regresso, a adoração gloriosa para o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Quantos anos me venham para adorar o Senhor nesta noite? Aleluia. Glorificamos e agradecemos o Teu nome. Nesta noite, eu te convido a abrir o seu coração para o Senhor nesta noite. Aleluia, pois hoje começa uma campanha, né? Aleluia. Bendita a sua família. Aleluia. Nós glorificamos o Senhor e exaltamos o Teu nome. Estamos aqui, Pai. Aleluia para Te louvar. Aleluia. Aleluia. Esse não pode ser meu fim Não é que meu sonho bate Não é que meu sonho aceita Tua família se acabar Tua esperança se aperta Tua fé escurecer Se é difícil vencer Se tudo em volta diz que não Não puxa te fazer esquecer Tudo que Deus prometeu Sua língua e minha intenção As mesmas bênçãos já falam Tem uma mesma noite que diz Bendita serão Tua casa Bendito serão Teus filhos E Deus engrandecerá Teu nome Aleluia Amém 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 Que isso não pode ser teu fim Não é que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Ver tua família se acabar Tua esperança se acabar Tua velha esclarecer Seria difícil porque sim Se não tem volta de espirão Já o chão te faz esquecer De tudo que Deus cometeu Sou da tua proteção As mesmas bênçãos jábram Não tem mais de Deus Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá Teu nome Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá Teu nome Bendita será tua casa Tua família Bendita será tua casa Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendito serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome E Deus engrandecerá teu nome Meu nome Meu nome Meu nome Meu nome De toda honra e todo convô Com a pessoa do ministério O prédio da igreja se coloque Vamos adorar Não vamos nos mostrar Nesta noite Porque o dom da casa já chegou Ele já se encontra aqui com a tua vitória Hoje essa noite Você não vai sair daqui de mãos vazias Vai sair da regra da sua vitória Mas basta você crer De repente da tua força de vontade De repente não tem o direito Espírito Santo de Deus Deus aborre E a gente vai te presente neste lugar Santo, Santo Glória 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 Se Deus se move Mas não adoro pelo que Ele faz Tremendo os teus bens bateria Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Feito aos seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus amou Perdido seja o nome do Senhor A ele é glória A ele é honra E o louvor A ele é glória A ele é glória A ele é glória A ele é glória Mas não adoro pelo que Ele faz Tremendo os teus bens bateria Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Os teus bens de Deus E os teus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar, Deus me deu, Deus sobrou, bendito seja o dono do Senhor. Eu vou adorar, 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 eu vou ad Aleluia glória, aleluia glória. 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 Alegria, alegria, a honra e o amor Deus te deu, Deus do amor Bendito seja, o nome do Senhor Alegria, alegria, a honra e o amor 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 Eu fui uma árvore voltada, mas ao cheiro das almas cantou no sol. Eu fui uma árvore voltada, mas ao cheiro das almas cantou no sol. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Às vezes as pessoas pensam Que pelo amor das pessoas mudarem Ou por haver um esfriamento Elas acham que o amor de Deus é igual O amor de Deus muda Eu quero que você entenda uma coisa Olha a minha impressão aqui na frente Não se distraia Eu posso mudar Você pode mudar Você pode mudar Nosso amor pode mudar A gente pode até Se esfriar Mas o amor do Pai é o mesmo Ele sempre foi e será o mesmo Por mim e por você O amor dele não muda Deus não amou e vai deixar de amar Não, não Ele continua amando Porque Ele é Senhor Por excelência Então se ficar aqui hoje Você precisa entender que você é amado dEle Você é amada dEle Independente das suas falhas Das suas imperfeições Mas você continua sendo amada Ele é amada do Pai Ele deu uma prova de amor Ele deu uma prova de amor Ele deu uma prova de amor Ele deu um sacrifício Para trazer salvação 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 também é viver para a sua vida Quando Deus envia a Jesus Ele envia um plano Um plano de salvação Jesus é um plano de salvação Jesus é um plano de salvação De vida eterna E Jesus veio por mim E por você E Jesus veio Não só Para nos dar salvação E vida eterna Ele veio também para ser nosso advogado Ali na terra Você sabia Que Jesus Cristo Ele é o nosso advogado Fiel Sim Lá em 1ª João Fala sobre isso Fala que Ele é nosso advogado Tem isso um advogado Para com Deus Jesus Cristo As pessoas falam de forma errada Né Jesus vai julgar Ele vai julgar Não, não Ele não faz isso Agora Esse tempo Não é para isso agora Esse tempo Esse tempo agora É tempo De Ele ser advogado Na mim e na sua vida Ele está sempre Intercedendo diante do Pai Por mim e por você Toda vez que o diabo vem Ele quer me acusar Ele quer te acusar Ele quer dar fim A minha vida Fim a sua vida Jesus vai até o Pai E recebe comigo Por você Ele é o advogado fiel Que nós temos Da parte de Deus Ele nos defende Diante de acusações De calônias De perseguições Diante de mentiras De coisas que falam Sem nem nos conhecer Sem nem conhecer a nossa história Sem nem saber Quem são os Desculpou Sem nem saber O que está se passando Dentro de você Você não tem que ficar Preocupado com isso Porque tu tens um advogado A minha felicidade É saber que Jesus É o meu advogado E não Eu não te dou uma pergunta Eu já tive causas Que foram julgadas Por advogados Aqui na terra Mas nada se compara Ao advogado Jesus Cristo Nada Você precisa Você precisa Tomar posse No mundo espiritual Da ação Sabe Da ação de Cristo Sendo o seu advogado Você tem que tomar posse Da ação de Jesus Com sua defesa Essa defesa Antes No mundo espiritual Estou aqui agora E Jesus está me defendendo Como? Sim, ele está me defendendo A todo minuto A todo momento Ele está me defendendo Como o fervo Senhor Como o fervo Senhor Como o fervo Eu confio O Espírito de glória Se arrede O fervo Senhor Estou aqui agora E Jesus está Me defendendo Você Enquanto você está aqui Dela Aleluia A pessoa de Cristo Está te defendendo Aleluia Enquanto você está aqui Ele está defendendo você Você sempre vê Que existe um mundo físico E um mundo espiritual O mundo espiritual É maior do que o mundo físico Pastor, ninguém Nunca falou isso pra mim Sim, é verdade O mundo espiritual É maior do que o mundo físico Isso aqui é muito pequeno Essa terra é muito pequena Diante do mundo espiritual Ela é minúscula Deus criou céus Terra Tudo que Ele é lá Quem criou céus? Deus Ele criou-se nos céus A terra E tudo que existe Tudo Ele fez E o nosso planeta É muito pequeno Diante de tanta grandeza Ô glória Diante de tanta grandeza Que é a extensão do céu A qual nenhum homem ainda pode chegar A qual nenhum cientista Aleluia Um astronauta Ainda nunca aconteceu Nunca vai acontecer A história Ou seja Lá uma aeronave Ou um foguete Que alcance A grandeza De Deus Nas alturas Eles chegam Até onde Deus permite Primeiro céu Segundo céu Mas não O terceiro céu Quando você Olha para você Quando você olha Para a terra Com olhos espirituais Eu vejo a terra Como uma bola de gude Pastor Ah pastor Que isso Pastor Eu não falo sobre isso Sim eu vejo a terra Como uma bola de gude Mas por que o senhor Vejo os olhos São espirituais Eu não vejo a terra Da onde eu estou Eu vejo a terra Do céu Para baixo Eu olho com um olhar espiritual Você vê na tela Da televisão E você vê que a terra Para quem está no espaço É só uma bola Quanto mais Se distanciam da terra Menor a terra fica Assim é quando você Quem já viajou de avião aqui? Quando você está embaixo Tudo é grande né? Mas quando você sobe Tudo fica bom Não é assim? Fica pequenininho Vai ficando pequenininho Até o ponto disso De o que? Subir Assim é quando você Vai chegando perto do céu Tudo que é grande aqui Começa a ficar pequeno Porque você está chegando Perto do céu Até o problema Que é grande na terra Quando você começa A ser elevado Nas alturas Para diante de Deus Os seus problemas Começam a ficar pequenos Equipe espiritual Você está Você está naquele nível De que você só olha de baixo Só vê prova Vem de luta Ou você vai Ou você tem deixado A gente se elevar No nível espiritual Aleluia Que é como Quando um avião Sobe para cima Aí você olha e fala Caramba Eu pensei que Esse espreme era grande Eu pensei que Eu pensei que Eu pensei que Tudo era grande Mas também Esse mundo Tudo é tão pequeno Aí você Quando aquele avião Pensa assim Até os problemas Somem aqui O Senhor O Senhor O Senhor O que você enxerga Com esses olhos O Senhor 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 a vida andando assim. Que vida é essa essa vida? Não, o Senhor quer que você olhe lá de cima do avião. Isso para Deus é pequeno. O que eu preciso da minha casa tão pequena porque o meu Deus deu vitória a Josué em Jericó? As mudanças de Jericó caíram. Moisés estava ali diante de um grande medo, que era o quê? Ele assustava e espantava. Porque a gente estava diante de um mar vermelho. Moisés teve um. Mas ele estava lá. E Deus vai dar um sinal e abre o mar. O que eu quero te encorajar hoje é que a gente se te pega a Deus e não vai vestir de sapato que a gente compra o nosso sapato na medida do nosso pé. Eu não estou falando que a gente bota Deus no nosso pé, não é isso ou não? A gente pega uma caixa, uma tela de sapato e Deus fica naquela medida da nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus não é essa medida. Deus é muito além do que você pensa que Ele é. E quando você descobrir Ele ainda, você ainda tem mais para descobrir dEle. você pode descobrir tudo através de estudos, mas você nunca vai conseguir saber tudo dEle porque Ele é mistério. Ele se revela em mistério e faz coisas que mexem, esplanta e estremece diante dos olhos que os homens. quando os homens acham que estão chegando perto de Deus, mais distantes estão ficando. Quando os homens acham que estão descobrindo mais coisas que Deus está fazendo vir para a Terra para eles ficarem mais confundidos ainda. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei a luta que você está passando. Eu não sei o processo que você está vivendo. Mas eu queria te encorajar hoje. Sabe? A fazer como esse voo de avião. A fazer como esse voo de avião. porque lá em cima você olha para baixo e você fala tudo é tão pequeno. Cidades e cidades tão pequenas. Mas você vê que você está no alto. Quem está no alto enxerga assim. Quem está no alto enxerga assim. Enxerga tudo na vida assim. Estou falando de um nível espiritual mais elevado. Estou falando de uma visão espiritual mais elevada do que essa. Se você viver com esses olhos aqui normal, natural que todo ser humano tem que o papai dá para dizer olha para ele enxergar. Com esses olhos aqui você nunca vai ter essa visão de raio X que é estar dentro de um avião. Sendo de Deus olhos espirituais Senhor unja Deus os olhos venha a olhos espirituais Senhor porque eu preciso ver. Não se vocês dividirem em oração crendo e não vai dar para vocês. Porque às vezes as coisas em volta de vocês estão querendo matar vocês estão sufocando vocês estão rodeando a vida de vocês vocês não conseguem sair daquele círculo sabe é todo dia a mesma coisa é todo dia naquele mesmo processo é como se estivessem andando em círculos. mas por que está faltando a visão espiritu? Fala mal eu vou encerrar aqui eu sou o pegador da noite eu vou pegar a missionária e carinho mas eu estou escondendo você foi o pegado a pedido que nós temos que ter uma visão com a visão da águia o que é que fala sobre isso? ó visão de águia procure estudar pesquisar sobre a águia na sua casa você tem no youtube você pode pesquisar no youtube e entender por que Deus ele quer que nós viemos buscar a virtude da águia procurar viver com a águia você vai entender por que ela tem muitas estruturas tem muitas coisas que você aprende com a águia existem dezenas e dezenas mas eu só quero falar de uma a visão que a águia tem e outra coisa ela é muito inteligente e Deus quer que você seja como ela nessa parte ela voa acima das tempestades assim como um avião ele voa acima das nuvens e as tempestades ficam embaixo assim também a águia faz ela deixa se elevar acima das tempestades e elas ela fica lá de cima olhando e a tempestade é embaixo Deus quer que você suba esse nível escritório aleluia 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 sabe o que eu estou escutando aqui o pai falando fala pra eles que eu sou grande fala pra eles que eles servem a Deus grande fala pra esse povo que está aqui que eu sou um Deus grande o meu Deus é grande não tem como medir Deus abençoe a sua vida fala meu Deus é grande meu Deus é grande o mais fé fala o meu Deus é grande meu Deus é grande aleluia o teu Deus é grande o meu Deus é grande aleluia que Deus abençoe a sua vida vem cá amado maravilhoso Espírito Santo aqui está a Senhor sua maravilha Senhor que eu vou dar os dados de anos e para ela com o âmbito de sua glória do Senhor agora vista do alto da cabeça a planta dos cais abençoe-nos agora para o dia vai ministrar tua palavra Senhor a mensagem que Deus viu o coração que se roubar dos nossos corações para a vida se transfera toda a interferência do mundo espiritual vai abra o coração abra o entendimento abra os ouvidos do Senhor de toda a igreja para que possam ouvir e dar atenção a tua palavra prepara a terra do coração para que possam receber tua palavra para que venha também crescer e justificá-se vai ser conosco amém graças amém amém glória a Deus estamos iniciando hoje mais uma campanha como já falei e o nome da campanha é minha família é verdita de Deus vamos falar de novo minha família é verdita de Deus tudo que Deus faz é ó tudo que Deus faz é ó então Deus eva com a gente ó Deus eva nas escolhas mas é a gente que erra nas nossas escolhas né eu vou pedir ali o senhor não pode abrir a frente de 5 mas eu quero que você quando ele está abriu eu comei em Gênesis que é a origem dessa campanha que é o greco base Gênesis 12 tem assim como os pedidos aqui na minha bíblia então hoje ela lançou também Deus chama Abraão e ele faz promessa diz assim ora o senhor disse Abraão sai-te da tua terra e da tua parentela da casa de teu pai para a terra que eu te mostrei e partiei uma grande nação e abençoarte quem está falando aí Deus está falando para quem para a terra vamos ler de novo dois e partiei seja-te farei uma grande nação e abençoarte e engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção você é uma bênção? uma bênção você é uma bênção de Deus? eu sou a Deus todos nós fomos criados para sermos bênção mas as vezes a gente sai um pouquinho da escada tem conserto? tem conserto mas a vontade de Deus é que nós venhamos a obedecer para que a gente venha o que? a gente venha desfrutar o que ele tem de melhor para a gente a gente está só em passagem aqui na terra nós somos cidadãos do céu é onde que você é? do céu a gente tem dupla cidadania terrena mas nós também somos do céu e a Bíblia é a constituição do cristão do crente tem a constituição em cada país em cada lugar e a nossa pela nossa fé é a Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina nos orienta nos guia e faz os remites até onde a gente deve ir e onde a gente não pode ir e o não de Deus é proteção para mim e para você o não de Deus é livramento o não de Deus é amor pela minha vida e pela sua vida amém? amém vamos ler o 3 aqui e abençoarei vamos ler juntos e abençoarei quem te abençoarei e abençoarei e abençoarei e abençoarei e abençoarei em ti serão benditas todas as comunidades da terra quem falou isso? foi o nome? eu Deus falou para Abraão fez promessa abençoarei quem te abençoarei e abençoarei e abençoarei quem? abençoarei então por que tem crente andando com medo que um acumeiro anda amaldiçoando que alguém se levanta que alguém fala que você vai cair que você não vai conseguir meu irmão se Deus falou está falado se Deus falou que eu sou abençoada eu sou? abençoado se Deus falou que tu é abençoado tu é? abençoado e ninguém pode mudar esse negócio amém? amém mas eu servia a Deus e no momento eu parei na estrada me desviei eu me afastei você ainda continua sendo abençoado amém? amém sim ou não? sim Deus não volta atrás com a sua palavra a gente que muda mas Deus não muda Deus é amor é misericórdia Deus é aquele que está pronto para nos abraçar ainda que a gente tenha virado as costas para ele porque o amor dele é errado é sobrenatural não tem como entender como compreender através da lógica humana vocês me escutam? amém amém vamos agora aqui antes de partir aqui por aí a Pés 5 você pode ir a ver ainda Pés 5 eu quero te explicar o que é bendito que as vezes tem outras palavras na Bíblia que a gente pensa assim ah eu já sei o que é eu já sei né a gente faz uma ideia bendito quer dizer abençoado feliz afortunado agraciado benigno exaltado digno isso tudo quer dizer bendito sua família é bendito? amém a sua família é exemplo? amém vai ficando mais estreito né? a gente está aqui para aprender a gente a palavra de Deus toda família forma a sociedade a sociedade anda legal ou anda assim? anda bem ou anda mal? anda mal anda mal mas sabe por que anda mal? porque as famílias vão muito mal a família é a célula mágica da sociedade é onde se forma vai se formando os grupos e depois forma a sociedade então a gente vai vendo aí a gente vai vendo assim é muito fácil a gente falar assim poxa fulano é corrupto fulano faz isso fulano deixa o filho fazer aquilo mas e você? como é que está a sua família? eu quero hoje te chamar para você fazer uma autoanálise uma auto-reflexão não é para olhar para a família de ninguém é para a sua para a família que Deus te deu amém? amém achou aí em Efésios aí sim? feche seus olhos um olho eu vou abrindo aqui fechou? todo mundo eu estou ministrando é para a igreja feche seus olhos pense agora como foi a sua infância eu sei que para alguns vai doer mas é importante é importante porque antes tudo bom sair tem que abrir a vida pensa como foi o seu relacionamento com o seu pai seu pai seu pai deu um exemplo bom para você ou será que quando você era pequeno você falava assim jamais vou fazer isso com meus filhos jamais vou fazer isso e o tempo passou você cresceu e como como você é hoje como pai como mãe para que você medite aí nesse negócio pensou como era sua infância o que você falou que não queria ser como seu pai ou como a sua mãe e agora pensa agora quais características você tem seguido exatamente aquilo que você achava que não era correto poxa missionário está difícil aqui o negócio dói esse negócio se doeu para você dói para os seus filhos também a gente para curar a gente tem que ser curado também as vezes a gente quando é jovem eu já chutei uma vez uma jovem adolescente falou assim poxa minha mãe vive na porta da barraca o meu sonho é aquela se libertar se fosse para a igreja comigo depois essa jovem cresceu e sabe qual o comportamento dela hoje vive na fala e não vai perder será que é isso que Deus tem para a gente será que é essa a vontade de Deus sim ou não não é essa a vontade de Deus Deus deu aqui a instrução através da palavra dele eu tenho o nome 28 diz que se eu obedeço as bênçãos o que acontece elas elas me seguem não sou eu que corro atrás da bênção mas é a bênção que me segue por causa de uma coisa chamada obediência obediência como um imã para a felicidade para a paz mas a desobediência é um imã para a morte destruição para dores e sabe o qual o pior não é quando a minha decisão influencia só a minha vida se fosse isso estava bom mas o pior é quando a minha decisão o meu exemplo faz mal para os meus filhos o pior é quando faz mal para aqueles que me observam para a minha família faz mal para a minha mãe faz mal para o meu pai a gente não pode escolher a família que a gente nasce porque quem escolhe isso é quem? é Deus missionário mas se tu soubesse como é que a minha família agradece a Deus pela sua família tem gente que queria teu paizinho a mãezinha não tem o que eu faço missionário? busco busco por ele aquele carcereiro desmaiados que quando ele queria se matar ele perguntou assim para o apóstolo Paulo o que eu faço para ser salvo? e o apóstolo Paulo falou para ele assim se creres será salvo a igreja não estava que pode viver hoje a pastora? se crer se ela salva tudo é tua casa se crer é tradicional eu tenho que crer mas a minha fé ela tem que ter demonstração por obras porque senão é só como diz por aí é só blá 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 eu faço o que Deus quer que eu faça não o que eu quero fazer missionário parece que ela tem rolando um negócio tem rolando não tem fatia que para cada um nessa noite o que é para você guarda para você o que é o que é o irmão vai ser o teu irmão amém? amém vamos ver aqui a frase 5 falar de família é muito bonito quando a gente vê o comercial da qual comercial da margarina como se não houvesse problema falar de família é quase falar de problema ela é uma bênção mas por quê? porque são pessoas diferentes mentes pensantes pessoas que querem puxar para um lado outro quer puxar para o outro e aí é que dá problema não é isso? não é isso? poxa de cá Efésios 5 diz assim olha eu estou no quarto Efésios 5 está dizendo assim seis pós vivendo a noite de Deus como o que nos atarmos já pensou se a gente agisse dentro da nossa família como o próximo como Deus age com a gente? com perdão com misericórdia tentando não machucar com palavras não traindo não ferindo já pensou que coisa maravilhosa? mas o mundo está explodindo está nesse caos por causa da gente por causa do nosso comportamento porque essa não é a vontade de Deus é a permissão ele respeita as nossas decisões mas não quer dizer que ele concorde porque ele esteja buscando certas escolhas ser de pós imitadora de Deus como Cristo Deus é teu pai? Deus é teu pai? Sim Então por que você não obedece o teu pai? Que estranho que negócio, né? Vou pro próximo e andar e andar é como também Cristo se entregou assim mesmo como um homem que tem oferta e a justiça a Deus e se fecha e se for você tem se entregado você tem se entregado pro seu madrinha? tem que se sacrificar? ou você só quer do seu jeito na sua vontade é eu, 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 eu porque se o eu entrar o negócio vai desandar vou pro próximo mas a prostituição e toda a indireza e toda a igreja tem a igreja se nomeia e o que pode como compensa quem são os santos de Deus? eu e você missionária está falando que essa não tem pecado não, eu sou remida lavada pela graça de Deus eu sou pelo sangue de Jesus Cristo amém? amém então tem gente que hoje em dia está muito difícil porque muitos se titulam como crente e fazem vergonha por aí eu não estou falando de escorregão eu estou falando de querer levar uma vida errada de não querer se acertar não querer se consertar você não foi criado pra isso você não foi criado pra gerar vergonha você não foi criado pra ser humilhado pra ser arrastado pelo pecado ser levado pro inferno não foi pra isso que Deus te fez Deus te fez pra ser filho e filha tem um reino te esperando um reino te esperando mas por que que você escolhe esse negócio? vamos pro próximo nem torpezas nem parvorices nem chocarrismos que não convêm mas antes ações ou pro próximo porque bem saber nisto que nenhum devaço porque nenhum devaço ou empurro ou avarendo qual é em volta tem herança no reino de Cristo e de Deus então quando a pessoa escolhe esses caminhos aqui que estão falando que não são os caminhos de Deus ela tá abrindo mão do reino que tá preparado pra ela vamos pro próximo aqui ninguém nos engane com palavras porque por essas coisas vem pastor tô achando que a igreja tá triste com essa mensagem ó vamos ver jogo ninguém nos com palavras vamos eu sou crente mas as minhas obras não vão diz eu tenho fé em Deus posso subir um banho de madrugada mas eu posso dar uma cachaça que crente é você a bíblia vai dizer assim ó ou você é frio ou você é quente porque eu morro e eu vomito quer dizer eu tiro da minha presença da pior forma possível então a gente tem que se achegar a Deus parte bem aqui do verso 6 porque por essas coisas vem o que? a língua de Deus sou filho da minha presença tá fraca porque por essas coisas vem a ira que eu sou filho da minha presença pastor olha por mim pastor tá um negócio feio tá uma confusão minha casa tá desandada minha mulher tá batendo panela meu marido saiu de casa será que você não fez nada pra que acontecesse isso que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável é muito fácil culpar alguém mas e olhar pra dentro de si o que você tem feito que tá trazendo essa desordem aí que tá trazendo esse desequilíbrio que tá trazendo essa tristeza que tá trazendo essa doença porque pecado também traz doença não é isso pastor Ricardo se eu te amo por favor as pessoas podem me corrigir aqui então a ira de Deus existe? sim sim ou não? sim e ela vem sobre quem? sobre os filhos da desobediência sobre os filhos da desobediência então se Deus fala pra eu não me prostituir eu me prostituo o que vai acontecer? o que vai acontecer? a ira de Deus se eu for devasso o que vai acontecer? a ira de Deus se eu escolher o pecado vai vir a ira de Deus sobre a minha vida não o que é isso missionária? Deus é muito bom Deus não faz isso Deus permite certas coisas na tua vida sabe pra quê? pra que você se volte para ele porque Deus não tem prazer que o ímpio se perde amém amém vou pro próximo portanto não sejais companheiro de quem? fala comigo dos pecadores daqueles que escolheram o pecado que ficaram o pecado então a Bíblia me manda não ser companheiro deles vou pro próximo porque no outro tempo és mas agora sois luz do Senhor então se você é luz anda como? filha da luz fala comigo eu sou filho da luz eu sou filho da luz eu tenho que andar como filho e filha da luz pode passar aqui o próximo porque o fruto do Espírito está em toda a gratidade e justiça e a liberdade próximo aprovando o que é agradar o nosso Senhor agora antes de passar pro próximo faz uma reflexão em sua vida você tem agradado a Deus? se ele voltasse agora rasgasse esse céu aqui pra levar sua igreja será que você se autoanalizando aí se julgando não é ninguém te julgar é você que tem que olhar pra dentro de si eu que tenho que olhar pra dentro de mim eu só tô brigando a palavra amém irmãos? amém a gratidade dura mas que te leve pro céu do que o passar mel aqui ele chega lá fora o leão te abraça e te arrebenta não adianta a gente tem que ser verdadeiro tem que pregar a palavra da verdade e a palavra da verdade nem sempre é agradável pra minha carne mas é agradável para o Espírito amém aprovando o que é agradável no? ao Senhor próximo e não comuniquem com as obras em psicólogos da terra mas antes não tem nada missionário o que que tá falando ali? é pra eu não ter amizade com as pessoas eu não posso mais falar com quem tá no mundo não, você deve falar deve tratar com respeito mas quer que uma coisa eu sou crente aí eu tenho um amigo que é baladeiro eu vou andar com ele e o que que vai acontecer? o que que vai acontecer? eu vou acabar caindo você está entendendo? ah, eu só sento na porta da barraca mas eu não bebo mais eu não bebo tanto tempo então espera que vai demorar um pouquinho que você vai cair ninguém é forte o suficiente sabe o que Deus tá falando ali? você respeita você trata bem nome em Cristo ore por essas pessoas mas você não pode tá com cordão você tá com essas coisas tá aprovado porque isso vai te trazer ira ira de Deus sobre a tua vida vai trazer dores frustrações doença vergonha vai trazer divórcio vai trazer muita coisa ruim pra tua vida amém, igreja? amém então eu tenho que condenar as pessoas ou as obras? as obras eu tenho que condenar as obras o pecado porque o pecado não é meu amigo e não é o céu amigo o pecado é o inimigo disfarçado da igreja amém fala comigo o pecado é o inimigo é o inimigo disfarçado ele vem bonito fala comigo ele vem bonito ele vem gostoso mas o final é caro o final é morte o final é morte vamos pro próximo o que eles fazem oculto até dizer ele é torno próximo mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz porque é a luz tudo manifesto quem é a luz? de repente pastor chegam pessoas aqui eu vou receber minha bênção hoje você está recebendo a tua bênção Jesus chegou com a tesoura pra poder essa água desse galinho aí da veneira eu sou um galho você é um galho e Jesus me cobra Jesus me corrige porque eu sou filho que ele ama e assim é com você se Jesus está te corrigindo nessa noite é porque ele te ama e não quer te perder amém 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 vou pro próximo por isso diz desperta tu que dorme e levanta-te nele o que morre em Cristo te esclarecerá você anda no meio de mortos na bíblia a bíblia considera aquele que não tem o espírito de Deus como morto para Deus na palavra dele é como se fosse mortos a bíblia nos considera aquele que é íntimo como morto para ele então levanta-te dentre os mortos ou seja sai do mundo tira o mundo da tua vida e vem pra mim se levanta nessa noite para com esse negócio de deixar pra amanhã porque amanhã pode ser muito tarde é hoje que é o negócio com Deus Deus está falando contigo e eu tenho certeza que tem homens e mulheres de Deus que mesmo no erro é um homem ou mulher suficiente pra falar Deus tu está falando comigo nessa noite vamos pro próximo portanto vejo prudente gente como ou seja desligado relaxado está levando a vida de qualquer jeito deixa a vida me levar como é desse jeito não Deus está no corpo se acordar coloca tua mente olha o pastor estava falando aqui começa a enxergar tem gente que não está enxergando o palco na frente do nariz tem gente que está falando com gente endelmanhada está tendo relação com gente endelmanhada está fazendo o que não era para fazer e o diabo está lhe brincando com a tua cara está na hora da gente acordar está na hora da gente falar opa chega desse sofrimento chega dessa bagagem que Deus não morreu chega desse infarto pesado na minha vida pai missionário estou esperando Deus agir na minha vida age com você primeiro para que Deus venha reagir quando tu age Deus reage o mundo espiritual é assim você lança e Deus dá o crescimento você lança a semente e Deus dá o crescimento só e para a gente se consertar com Deus eu vou chegar na hora da família ainda mas antes da família né pastor ser ministrado sobre a família a gente tem que se autoanalizar que tipo de pessoa eu sou quem sou eu como é que está a minha casa será que eu realmente faço o papel da mulher em casa será que realmente eu faço o papel do homem em casa porque Deus nos chamou como uma função mas quando as funções vão sendo trocadas vão sendo manipuladas pelo homem é sofrimento é sofrimento sabe que tem gente que sofre por tabela a pessoa também não faz nada é só um sair da posição que toda a família perece é igual como Jonas no bar Jonas né Deus mandou ele para um lugar ele quis ir para o outro mas toda aquela tripulação começou a perder bagagem eu vejo como perda financeira como perda de conhecimento como perda de tempo e toda aquela tripulação sofreu por causa de um desobediente no céu para ter desordem só precisou um almejar o trono de Deus que foi lúcido só um é só um que ele quer para desordenar tudo para quebrar tudo você não pensa que ele entra pedindo licença não ele chega mesmo para arrasar com tudo o diabo é teu inimigo meu irmão minha irmã acorda se você vai para o lado das obras dele ele vai te dando liga para depois te tragar a gente tem que acordar tem que ter essa mentalidade o pecado não te faz bem o pecado te faz mal o pecado mata o pecado nos afasta de Deus nada pode nos separar de Deus a não ser o que o pecado fala comigo o pecado é a pasta de Deus a mão de Deus não está encolhida não para operar a tua vida mas a gente tem então uma posição posição de crente de homem de homem de mulher de Deus de filho de Deus e filha de Deus eu queria tanto que acontecesse isso na minha vida queria Deus também queria tanto que você se posicionasse mas sim vamos para o próximo remia do tempo por quantos dias são? não é nada os dias são malos? sim vamos para o próximo por isso não sejais egoístas sem noção que tem gente que é assim infelizmente está na hora de acordar mas entendem qual seja a vontade do Senhor do próximo e não nos embriagueis como o que ele tem no vinho a igreja o que ele tem no vinho o que ele tem no vinho só um pouquinho desmai para o verbo que uma pessoa bebe essa arma cobra da língua dela olha só que coisa terrível mas enchei-nos do Espírito quem aqui é cheio do Espírito? quem quer ser cheio do Espírito? levanta a mão no nome de Jesus e dá uma obra aí glória glória Deus eu quero ser mais e mais cheio vamos para o próximo glória falando entre vós tem sal só um minutinho então está escrito assim para ser cheio do Espírito Santo enchei-nos do Espírito faça a fofoca fale da vida dos outros é isso que está na Bíblia? lê aí na tua Bíblia está dizendo que para você se encher está falando você se encher de um Espírito esse Espírito é com letra marítima e se encher de Deus falando entre vós aí está te dando a receita como é que eu sou cheio do Espírito? falando entre vós em sal e minas cantando e no vosso coração como é que eu sou cheio do Espírito Santo cantando Anitta como é que eu sou cheio do Espírito Santo né pastor cantando a música do baile funk irmão nessa noite é noite de decisão o que o herói é o que a trevas a verdade é essa você tem que escolher o caminho missionário eu estou em trevas até aqui então vem para luz agora morrer no nome de Jesus faz o teu concerto aí com Deus fala Senhor o que é mais é da estreva o que eu sou teu eu fui escolhido para ti as vezes eu rio por fora tiro foto no filme mas só Deus sabe como está o meu coração Senhor eu não sou dessa terra Senhor que é muita gente ria mas por dentro está sofrendo por dentro não tem alegria é vazio vamos pra lá damos sempre graças a Deus está escrito ali damos sempre braças ou sempre reclamamos tudo já deu graças alguma coisa Senhor fala graças a Deus porque hoje eu me limitei porque hoje eu acordei graças a Deus pela minha família graças a Deus que eu cheguei de segundo graças a Deus damos sempre graças com tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus próximo sujeitando-os nós o nosso meu povo é Deus tratando bem com respeito porque tem gente que é só de você na casa alguém aqui é maior do que alguém? somos todos irmãos fala assim somos todos somos todos irmãos somos todos somos todos filhos de Deus filhos de Deus então a gente o que? respeito o próximo e a gente é o que? reis reis mas as vezes a gente quer respeito mas a gente não respeita complicado né? então vamos pro próximo agora eu cheguei na parte da família vós mulheres vós mulheres eu queria pedir só as mulheres para ele aqui vós mulheres se deixares a vós os maridos como ao Senhor como ao Senhor com letra maiúscula quer dizer o que? Deus como é que tu trata o teu marido? ué seu idiota é assim que você fala? seu traste você não vale nada ninguém vai te querer ninguém te quer é assim que a mulher de Deus faz? não é assim que a vida ensina? não vós mulheres sujeitais respeite a vossos maridos como se respeitasse a quem? ao Senhor ao Senhor como é que tu chega pra falar com Deus? eu tô falando com as mulheres como é que você chega pra falar com Deus? com a senha com amor com carinho Senhor eu te amo ai Senhor hoje eu fiz isso você e o seu tom de vó não é agressivo sim ou não? sim então a Bíblia tá ensinando que você tem que tratar o seu marido assim você sabia? que a Bíblia não fala pras mulheres amar o seu marido o bóssão Paulo recomenda pra que as mais velhas viram ensinar a amar mas a Bíblia não fala o Senhor não fala pras mulheres amarem o seu marido e o Senhor agora a senhora fez assim com a minha cabeça fala para respeitar os seus maridos sabe por quê? porque através do respeito teu marido passa a te amar qual é o ritmo que é ser respeitado? os homens gostam de ser respeitado? tá fraco os homens gostam de ser respeitado? sim sim e que isso você conquista o amor do teu marido agora pro exame que dá cabuca pra chegar fica mais velho que vós não vai bem vós queres sujeitados a vosso marido como a sem dor porque o marido é a cabeça da mulher o homem o homem crítico é a cabeça da igreja sempre ele prova o salvador do corpo quem é o salvador do corpo? Jesus fala comigo Jesus Jesus é o salvador é o salvador de todo o corpo de todo o corpo porque ele é o o o o então olha só o papel do marido liderar proteger e amar porque o marido é a cabeça da as vezes a mulher quer ir pra um lado o marido quer ir pro outro mas a decisão final é de quem? é do marido a verdade é essa sim ou não? fica se bem carregado com a mulher a decisão final é de quem? marido só a linha gente a decisão final é de quem? marido a mulher pode ser um espocinho de neve leva pro ladinho e pro outro mas a decisão final é do marido nós mulheres temos que respeitar quando o homem deve respeitar pro marido? só se ele te mandar picar pra desobedecer a Deus né? isso aí eu acho que não dá o que é isso não né? porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador então o homem deve proteger fala comigo proteger proteger prover prover que é o que? sustentar zelar amar liderar guardar sua mão guardar a mulher fala comigo cuidar dos filhos cuidar dos filhos dos rapazes cuidar do marido já falei? cuidar do marido confortar e equilibrar sua família mas sabe que tem mulher que desequilibra o relacionamento? tem mulher que as vezes desculpa eu tenho que falar que a vida é mais criança que os próprios filhos a mulher tem que ser madura a mulher tem que ter sabedoria diz lá em provérbios também que a mulher sabe é ela mas a dola desprova tem as próprias mãos tem a dola também a verdade é essa a gente vai chegar nesse negócio fica pesado pra gente né? mas quer ver uma coisa? ah eu queria ir tanto em São Paulo o marido fala ah mulher ah mas eu queria ir pro Espírito Santo aí fica aquela guerra aí a mulher sabe o que que ela faz? então vamos pra São Paulo depois a gente dá uma passadinha no Espírito Santo amém? amém tem mulher que fala ai não vou o marido como presente ai não gosto disso gente tem medo de nada o cara fala poxa vamos ali comigo ah não vai você e vai abrindo brecha e vai abrindo brecha brecha até não dá mais pra fechar quando Eva estava distante de Adão o que que aconteceu? a serpente entrou no meio então a mulher tem que ficar aqui ó no mesmo propósito a brincadeira do lado do marido amém? amém claro que você deve deixar ele jogar futebol e surfar você tá de paraquedas não sei mais vezes quando não tá mais incerto entendeu? não é sempre né porque também quando ela é silenta né uma coisa chata né vira igual uma bala sem alça né a mulher tem que ser inteligente ela vai ter que ter você por dentro mas ela tem que ficar mostrando ela tem que ser sábia o pastor falou aqui ó enxergar entendeu? longe é como o pastor fala quando o marido pensa que tá vindo o que? que tá vindo o papo? o milho não sei o meu papo não tem que ser assim tem esse folésio vocês tão entendendo? ah tem gente que é ferro e ferro os homens chegam em casa cansadas estressadas tem que ficar falando quer ficar estressando mais o camarada sabe porque eu vejo um monte de homem que às vezes não quer ir pra casa porque vai chegar em casa vai ter problema vai ter estresse vai ter ó tem que saber a hora de falar poxa vou dar aquela unidinha pra ele vou preparar o ambiente vou deixar ele ver o jornal depois sabe ele estiver mais aliviado mais tranquilo aí eu converso aquele assunto pesadinho mas o homem chega em casa já vem de um dia difícil aí chega a mulher já ó teu filho fez isso isso aquilo não aguento mais não sei o que mas o que é isso? nosso papel é equilibrar o ar equilibrar, trazer a colinha entre o pai, o filho entre os irmãos vocês tão entendendo? amém? amém e o papel dos filhos? tem jovem aí? levanta a mão pra eu ver tem jovem? menino de 18 papel dos filhos fala comigo oberecer oberecer ser ensinável não ter um coração rebelde pra que você vá bem pra que você conquiste se mamãe falou não não o que? não é sim? não é não para de ficar preocupando não é assim se falou sim sim é sim aprenda a se colocar na tua posição no teu lugar um dia você vai ser um chefe de família vai ser seu pai e a sua família e você começa com o sujeito vamos continuar aqui que sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres não é isso? isso é isso sujeita que não é apanhar não é ser xingada não é deixar que o marido destrua a autoestima da mulher não é isso não, tá? tá falando de respeito saber a posição do homem assim como o homem tem que saber a posição da mulher também tá? só pra deixar bem claro aqui não é? ah, eu sou crente vai ver o marido me bate e me explota denuncia ele vai na delegacia não é isso que eu estou ligado não fica aguentando calado não porque tudo tem um limite também tem coisa que nem gostar né? na aliança o marido tem que tratar a esposa como o Cristo ama a igreja então tem coisas que tu não vem não tem coisas que tu tá não dá bem de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo diz assim eu marido pois próximo agora chegou a parte do marido voz marido só os homens você tem sido ar para sua esposa? tem feito sacrifícios por ela? tem amado ela mesmo quando ela é na arena do time? Ah, mas minha esposa, minha senhora, se soubesse Olha o que a Bíblia manda, eu falo pra você Pra amar ela como Cristo amou lá Como é que Cristo ama a igreja? Cristo vira as costas pra sua igreja? Não Cristo deixa sua igreja desamparada? Não Cristo maltrata sua igreja? Não Então o homem também não pode ter essas atitudes O homem tem que ter o papel de? Fala comigo homem Homem Tá? Vós marida, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja Já reparou como é que a gente peca com Cristo? Peca muito contra Ele? A gente vacina muito com o Senhor Jesus Mas ele é imponente e nos despreza Não anula a promessa, não tira os dãos, não tira o santo da nossa vida Porque o amor dele é bom Incondido Funcional Ele nos amou E é assim que o marido tem que amar a sua esposa Vamos pro próximo Para santificar, purificando com a lavagem da? Água Pela? Água Tá escrito ali para atribular, mulher? Não Para santificar Próximo Pode ler uns homens pra mim? Os homens que estão cochichando aí Os homens estão cochichando? Olha só Para apresentar-se mesmo Igreja Gloriosa Igreja Gloriosa Sem mágoa Sem defeitos, sem barcos Sem mágoa Nem ruga, nem coisa semelhante Mas santa e Efecível Então quem é que tem que preparar a mulher dentro de casa? Hã? O marido O marido Foi o papel que Deus instituiu para os homens Cuidar da mulher Liderar a mulher Às vezes a mulher tá de cara feia Mas ela às vezes tá triste Às vezes ela tá chateada com alguma coisa Você também tem que perceber isso Tem que chegar e chamar ela pra conversar Tá entendendo? Descer, gente Sempre faz bem pra todo mundo Pra ambos os lados Descer Não dói Descer é maravilhoso Toda vez que alguém desce Obedecendo a palavra de Deus Não é isso? O que que acontece? Essa pessoa Ela recebe bênçãos ou mal de sorte? Bênçãos Bênçãos Então as bênçãos estão no nosso alcance Mas só depende da gente Só depende da gente Fala assim Só depende de mim Só depende de mim Para que minha família Para que minha família Seja bendita Só depende de mim Vamos pro próximo Assim devem os maridos amar Suas mulheres Peraí Amar a mulher do próximo? Não Outras mulheres? Não Assim devem os maridos amar as suas? Mulheres Prófrias mulheres Como as seus próprios? Amar Quem ama a sua mulher? Amar a sua mulher E aí? Ficou estreita aí? Com os baratos? Sim Tem que amar A sua mulher Missionário Mas quando vai fazer com a minha mulher Ela te amou por pão de bolão Agora é só Jesus na causa Tá assim Um pouquinho Tipo a senhora Gordinha E aí? Tem que amar? Tem que amar? Tem que amar Eu acredito que um homem maduro Um homem de Deus Ele vai ver além das aparências Porque a aparência Um dia acaba A pele ruga O corpo vai se desconstruindo A gente é como A erva Leva no campo E vai aos pouquinhos Vai perdendo aquele vigor Vai perdendo aquela beleza Você tem que enxergar outros atributos O homem é muito visual E a mulher é muito horrível Vê se tua mulher Tá de mim Por exemplo Porque ela escuta alguma palavra sua Vai lá e se conserta com ela Pede perdão E perdoa Eu falei aquelas palavras pra você Vê se tua esposa Tá com mágoa Ou tá com mágoa É por causa de você E vice-versa Sabe por que Muitos casais Não conseguem se reconciliar Falta de perdão Sabe por que Não perdoa É egoísmo Nas duas partes O que é o egoísmo? É pensar só em mim É pensar só no meu eu Na minha vontade No que eu quero Mas a partir do momento Que um homem casa Ou uma mulher casa Acabou esse negócio de eu É nós Não é isso? É o conjunto Nós vamos fazer Nossa casa Nosso carro Nossos filhos Não é isso? Gostaria de cara Acaba com esse negócio de egoísmo Porque também tem homem Que em casa Que tem vida de solteiro Dormir fora de casa Sair com os amigos Viajar com os amigos Que negócio é esse? Que a mulher não pode junto Não fecha essa brecha aí Em nome de Jesus, hein? Não é assim que Deus te quer, não Esse não é o plano de Deus, não Amém? Mas vê a mulher, confia em mim Lembre sempre de Adão e Eva no jardim O que que aconteceu? E muita gente Fá bocada por isso Muita gente Vamos aqui pro próximo Porque nunca ninguém adiou a sua própria carne Antes alimenta aí Como também o Senhor A igreja Próximo Porque somos membros No seu corpo No seu corpo No sua carne No seus olhos Deixarão Deixarão o varão Pai e mãe E unir-se a Sua mulher Unir-se a sua Mulher E serão Amos uma Só carne Eu coloquei esse caso Eu também tenho um negócio aqui Que não tem nada a ver Não é como explicar pra você Esse fúbito aqui Tá dando pra todo mundo ver? Tá dando pra vocês verem? Amém Pra dividir ele Vai arrancar pedaços De ambos os lados E assim é quando O casamento é despeito Que dói Porque passaram a se juntar Fazer parte de um do outro Vocês viveram história Estão vivendo uma história Lembra dos momentos difíceis Que vocês passaram juntos? Lembra? Quando tava na crise financeira Mas a tua parceira não te abandonou Te deu a mão Passou contigo Acreditou que você ia vencer Que você ia chegar lá Que ia passar Lembra? Quando ninguém acreditava Mas a tua mulher acreditou em você Quando de repente Muitos te estresavam Mas a tua mulher acreditou em você E assim também É com o marido Às vezes a mulher quer deixar o marido Pensa que vai contar coisa melhor Não só vai tocar de defeito Melhor ficar com os defeitos Do que você já conhece Amém? Amém Fica com a bênção que Deus te deu Se Deus te deu Ele garante Mas às vezes a gente caça Sabe o que? A gente caça a luta Porque a gente quer fazer do nosso jeito E todo mundo sofre Eu vou terminar aqui A missionária Essa palavra Hoje Essa palavra Hoje é benção Amém? Amém Eu estava meditando Sabe o que é mais triste Quando um casal Uma família Se parte Além das dores emocionais Além dos prejuízos financeiros Também Prejuízos morais É muito doido É muito doido irmãos Só quem passou por isso Que sabe Só nada Se ela está tacando pedra Que se diga A sua não Jamais Porque cada um sabe Que o seu cada um Mas eu estou falando para você Que quer desistir da sua família Deus estou falando Nessa noite Para você Não desista Fique com a família Que eu o Senhor te dei Lute por ela Assim como o Cristo Deu a sua própria vida Para salvar a igreja Você é homem Cabeça Fique Lute pela sua família Um dia nós iremos prestar conta O Senhor vai perguntar O que você fez com a família Que eu te dei O que você fez com a família Que eu te dei O que você fez com os filhos Que eu te dei Nós temos uma responsabilidade Ao memorial Ao nosso respeito Está sendo tudo escrito E um dia nós iremos como Mas o que me deixa mais triste Além disso tudo que eu falei Aqui que é muito triste Sabe o que é triste Mesmo São os traumas Que são causados nos filhos Os filhos Os filhos sofrem muito Os filhos Às vezes não entendem Que o problema É com o pai e com a mãe E pensam sabe o que Meu pai está me rejeitando Minha mãe está me rejeitando E isso vai trazer problemas gravíssimos Para o futuro Eu tenho aqui a nossa irmã Ana Paula Doutora Ana Paula Doutora Ana Paula Que é psicóloga Não é isso Doutora Ela trata com essas coisas Problemas emocionais Que muitas das vezes São causados na infância Então Antes Antes de abraçar o pecado A tentação Antes de abraçar A bomba gira Tanto para homem Quanto para mulher Pense nos teus filhos Pense nos seus filhos Não deixa com que ele seja Um projeto falido Não Um projeto falido É um diabo Que não tem mais jeito Para ele Pense direitinho Por isso deixará o homem Seu pai é Sua mãe Esse homem irá A sua mulher E serão dois Sua mãe Sua época Estou falando isso Esse aqui é o padrão de Deus Esse aqui é o padrão de Deus Amém, igreja? Amém Esse é o desejo de Deus Para nossas vidas Você quer ver a gente Dá uma despegada Mas o negócio é Se consertar Você pode andar Com um carro quebrado? Um carro assim Com um aro 17 de um lado E um aro 15 do outro Deus é vida E um juro desigual? Não Não, aqui ó Tem que ser igual assim Mesma fé Mesma crença Mesma posição Mesmo pensamento Porque depois que a atração passa Depois que passa Só fica sabe o que? O caráter de casamento O caráter tanto do outro Quanto da mulher A vontade de Deus Para uma família Que seja um relacionamento Heterossexual Homem e mulher Amém? Amém Esse é o plano de Deus Eu sinto desejo Por outra mulher O que eu faço? Renuncia o seu desejo Renuncia para que você seja feliz Você não pode entrar dentro A cabeça das pessoas Porque se você entrar Se você se assustar Tem muita gente Que tem muitas Com a vontade louca Mas você tem que dizer não Porque é pecado E porque eu não quero Afastar o Espírito Santo De mim Porque eu não quero Afastar o Senhor Da minha vida Porque eu quero Entrar no reino de Deus Amém? Amém Missionária Ninguém sabe desse negócio Mas o Espírito Santo sabe Porque o pior Não é quem se assume O pior É quem fica morrendo Estou com esse negócio E fica aí Vendo coisa Que não é para ver E o Senhor Está falando essa noite Sabe desse negócio Aleluia Santo amor Você mora O que Deus Não dá para falar Irmão Eu não tem medo De cara feia É Ele que me garante Se você quiser reclamar É que eu não conheço A mensagem Amém? Amém Amém Estava vendo testemunho Do Ronaldo Wester O pastor já falou aqui Alguém conhece aqui Aquele alfaiate O Ronaldo Wester Que vai na televisão Alguém conhece Levanta a mão Quem conhece Todos sabem Que ele era homossexual Sim Mas o que aconteceu Quando ele Aceitou Jesus E fizeram uma entrevista Com ele Perguntaram assim Mas você sente desejo Por homem ainda? Sim E ele falou assim Mas e agora? Como é que ficaria? Você falou Mas eu não vou fazer Para agradar o meu Deus Amém Amém A esposa Para que a gente não venha A esposa Para que a gente não venha feliz Maria Dos filhos Próximo A eternidade Grande é Vamos ler todo mundo junto Grande é Grande é Digo porém A respeito de Cristo E da igreja Assim como o Cristo Amor A igreja Vós maridos devem Amar a sua E as mulheres E as mulheres têm que respeitar E reverenciar Seu marido Meu marido está tão distante Posso fazer um carinho nele Ai mas eu não sou carinhosa Não gosto de melo Irmã Toma respeito Não interessa o que tu gosta Tu tem que equilibrar a relação Não gosta de brigadeiro Gosta de louça de coco Come brigadeiro em coelho Uma colherzinha Vamos ser agradável também E tem moça também Que é um desejo Gostou Tu não quer Não gosta Ah não Marido quer te chamar Para dar um passeio E você não quer Quer te dar um presente De uma roupa E você não quer usar Vamos ser um pouquinho Mais compassiva Vamos ser um pouquinho Mais amável também Porque tem gente Que tem esposa Que é tudo espinho Que o marido Não dá nem para pensar Vamos tirar esses espinhos Fora Nessa noite Amém irmã Amém Vamos tirar esses espinhos Vamos tratar com carinho Vamos fazer o meio dia Que ele gosta Pergunta a ele O que você quer que eu faça Vamos dar um passeio Agora não está tão mais no cinema Mas sei lá Vamos ver o mar Vamos ver a praia Ai eu estou muito estressada Então o marido De repente fala Pega a estrada com ele Vamos pegar a estrada Vamos olhar na praia Um pouco Basta um pouquinho de gasolina Vai comer assim Quando você vê Vai passar aquela nuvem linda Então tem que ter sabedoria Mulher Que a dor picudo Não se beija Amém Amém Fala comigo A dor picudo Não se beija Não se beija Amém Eu vou terminar aqui A senhora agradece A rica oportunidade De fazer Vocês estão aí? Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Amém Amém Quero que você só pense O inferno O inferno dessa hora Você veio O inferno do casamento No criamento No relacionamento do casal Você que veio Para colocar um Para colocar um lado O inferno do casamento do casal O inferno do casal Espiritual Todo o inferno do casal Todo o ataque diabólico O inferno do casal Amado Espírito do casal Amado Espírito Santo Sim Meu Pai Eu sei Faça como tu queres Senhor Com a vontade Com a tua vontade Assina a terra Como no céu Lord O inferno do Senhor 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 Sim Meu Deus Tu tem poder Para mudar essa história Tu tem poder Para mudar essa situação O inimigo perde As forças Hoje Manda a tua vida O inimigo perde As forças Hoje Contra os teus sonhos E contra os teus projetos Essa noite É a noite de vitória Na tua vida Essa noite É a noite de vitória Diante do teu lar Essa noite É a noite de vitória No teu casamento Essa noite É a noite de vitória No teu relacionamento Entre você E os teus filhos Eu profetizo O novo tempo De Deus agora Eu profetizo Em nome de Jesus Cristo Que nesse novo tempo Haja união Entre os pais e o filho Que nesse novo tempo Haja respeito Haja entendimento Eu profetizo Em nome de Jesus Cristo Que nesse novo tempo De Deus Filhos Venham amar os pais Filhos Venham obedecer Seus pais Filhos Venham honrar Seus pais E pais Venham amar Seus filhos Impondicionalmente Pais Venham também Aleluia Lutar pelos seus filhos Eu cancelo Eu cancelo todo o ataque Satã Que diabólico Contra Vindo Seus filhos Tem filho Que está Sobrando uma guerra Espiritual Sobrando um ataque Espiritual Você que é mãe Você que é pai Você tem um filho Uma filha Que está Sobrando um ataque Espiritual O teu filho É com a filha Tem um coração Deu Tem um coração Bom Mas o inimigo Está atacando Eu cancelo Deu um ataque Diabólico Contra a vida Dos seus filhos Satanás Vem com as forças Na vida Dos filhos Agora E se você É um espírito Que pode ver alguém Se você Está amarrando O filho De alguém Que está aqui Se você Está prendendo O filho De alguém Que está aqui Prendendo Nas drogas Nos vícios Na prostituição No clipe Larga agora Lá em nome de Jesus Larga lá Em nome de Jesus Cristo Agora Se você Arrou um laço de morte Para tirar a vida dele Para tirar a vida dela Se você Arrou uma corda Para enterrar ele Para enterrar ela Se você Quer fazer essa mãe Estarar de lando Se você Quer fazer essa mãe Estarar Lá em O fé O fé O fé O fé O fé Sai de lá agora Sai das costas Desse jovem Sai da cabeça Dessa jovem Em nome de Jesus Cristo Deus é divinamente Dele Pega uma esforça Na cabeça dele É você que quer Para ele Para o tráfico De droga Pega a esforça Na mente Deu lá É você que fala Para ele Não escuta Nas drogas Não escuta No cigarro Não escuta Na barbada Fila Pega a esforça Não escuta Não escuta Ah, Deus é grande de inspiração Eu vejo esse homem todo o mar com uma serpente E pra tu saber que Deus fala com você Palavra-se de canto Hoje eu te peço de orçando O teu filho que vem com você E você me deu com o teu filho O teu filho que vem de lá Onde vem a tua casa E hoje uma confusão é uma briga Hoje uma discussão Mas o fome de Jesus tem que poder Tem o nome de serpente E você me deu com o teu filho Pra conhecer a mãe em casa E essa mãe passa a mãe no coração E pega as peças lá E pega as peças que vai bem E você me dá de cantar na lenda Pra poder amar o filho que anda bem E a mãe vem com o filho Entendeu? E agora em nome do Senhor Jesus Cristo Algo agora Algo esse homem agora Algo esse homem Algo meu ferro Algo meu ferro Algo meu ferro Você amarra a cabeça doido Você quer fazer A vida da mendigo Na rua Você quer destruir Esse meu serviço Lá na mente dele Lá na cabeça dele Quando você pode ver O meu espírito de morte Sai da vida desse negócio agora Sai da cabeça desse negócio agora Ele é o nome de Jesus Cristo E sai no coração Dessa mãe que está aqui agora Meu Deus A igreja A igreja A igreja A igreja Só a igreja A igreja O âmbito do centro É que a gente está com ele Esse filho que brigou com a mãe A mãe não discute com o filho Enquanto toca lá Toca aqui Porque tem algo preso No coração Dessa mãe aqui dentro Tem uma entidade Que lembrou que eu destruí A sua família Eu vi Quando um animal Esse animal Saiu de uma rotina de feria Procede Canto De uma remessa De ozão Eu estou aqui Em vez de uma taia De cachorros Sangue de Jesus Tem poder Que mistério É esse Jesus Eu vejo Que alguém Pé na minha frente Aqui E eu vejo Como se um monte de caixão Rescordesse Essa mulher Sangue de Jesus Tem poder E há poder Nesse nome Eu vejo Tudo negócio Ali em pau De bicho Lavrou-se De cantos Aquele pé Se dozando Sai das terras Sai do pé Você está amarrando a terra dela Sai das pernas Sai do pé agora Em nome de Jesus Solta Solta Em nome de Jesus Sai da cabeça Sai da terra Sai do filho Sai da casa Sai da casa dela É você que se esconde No quarto Sai da madeira Eu الي Perância Eu Eu 7 Eu Veja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Ela foi amarrada Eu quebro agora esse encanto Eu quebro esse mal de amarração Na tua aliança sentimental Eu quebro E eu aproveito isso que desde a tua infância Hoje toda maldição é quebrada Maldição por palavra Maldição por palavra Se você sofreu algo na infância Eu quebro agora Eu desfaço todo ataque espiritual contra a tua vida agora Eu já digo quebra Eu já digo quebra Eu não me engano Eu sou uma agraíra Eu sou dois Uma agraíra Solta o pescoço dela Solta os membros Solta os músculos Solta os músculos dela Nome dos Jesus Nome dos Jesus Solta a coluna dela Solta as costas Solta a perna Isso Solta tudo Nome dos Jesus Solta as costas Solta os músculos Toda a dor Vem na glória Sai no nome dos Jesus Vem na glória Faça a cirurgia Isso Senhor, se altera Senhor, se altera a sua mente Seja livre agora mesmo Em nome dos Jesus Solta a perna Solta a perna Solta a perna Solta a perna Amador A perna Solta o sujeito Solta o sujeito Solta a perna Solta o sujeito Solta o sujeito Você que faz Solta o sujeito Depois o após Semation clicking Existenci Depois o acusa Foi em busca Amém. Preciso de caralho. Chegou a tua filha para levar essa bênção para dentro do coração da tua cérebro. Vai ter sofrido o ataque. Só tome o cheiro. Amém. Enquanto ela é operada, a velha esposa. Quebra toda maldição entre esposa e esposa. Uma entidade se coloca de pé em frente do casal. Essa entidade vai para a terra agora em nome de Jesus. Só tome o cheiro. Só tome o cheiro. Só tome o cheiro. Só tome o cheiro. Cangem para... quebra o sentimento dela. Que a maior guerra dela, é o sentimento. A maior guerra dela Ela vive uma guerra com ela mesma O maior conflito dela É entre ela e ela Não é ninguém Com o sentimento dela, Espírito Santo Cura a alma dela, Espírito Santo Cura o Espírito Santo A alma dela Eu vejo essa moça chorando Eu vejo ela chorando muito, Espírito Santo E às vezes, Espírito Santo Ela pensa que vai ficar sozinha para sempre Mas o Senhor está me mostrando Que ela vai construir lá uma família Está me mostrando que ela vai ser feliz Que ela vai fazer uma faculdade Essa entidade que se levantou contra ela Para mentir para ela Esse demônio mentiroso Sai do caminho dela Agora Um choro é teu preso Tem um choro Tira a mão, coração Tem um choro preso dentro de você Deus está me... Tem uma lágrima presa Dentro da tua alma O Espírito Santo vai tirar Vai arrancar Eu vejo um tratado de Deus Eu vejo um tratado de cura interior Dentro de você Sabe que Deus já falou assim Eu vou curar você por dentro Eu vou curar você Eu vou sarar a tua alma Eu vou sarar o teu coração Vem pra fora Vem pra fora essa lágrima Em nome de Jesus Vem pra fora essa tua Vem pra fora em nome de Jesus Vem pra fora em nome de Jesus Vem pra fora em nome de Jesus Você ouviu muitas palavras Que te avisteceu Você ouviu muitas palavras Que a tua vontade Era de sumir de ir embora Se não fosse Deus Você teria ido embora Pra muito longe Pra muito longe mesmo Se não fosse Deus Você não estava mais aqui Nessa localidade Onde você mora Se não fosse Deus Você não estava nem perto mais Da tua família Vem pra fora essa tristeza Vem pra fora essa força Vem pra fora Vem pra fora Tjas Tjas Deus manda ele dizer Eu sou médico na tua vida hoje Eu sou cirurgião na tua vida hoje Eu sou médico na tua vida Eu sou médico na tua vida hoje Eu sou médico na tua vida hoje Eu sou médico na tua vida hoje Tu vai sentir a minha glória neste lugar A minha presença vai te encher Hoje você vai se sentir nas nuvens Você me pediu essa visita Você falou, Deus, fala comigo Deus, usa o teu cérebro pra falar comigo Deus, eu preciso ouvir tua voz Tu sabe, Deus, como tem sido difícil pra mim Tu tem conversado muito comigo A cerca dos tempos Tu tem me pedido força pra viver Tu tem me pedido força pra lutar Deus manda dizer Eu estou aqui hoje pra te fortalecer Nesse altar Eu te fortaleço hoje E eu te curo hoje nesse altar Eu quebro uma maldição de família hoje Porque o diabo entrou Pra destruir alguém que você ama muito Satanás tem tocado Na aliança de alguém que você ama muito Que faz parte da tua família Mas enquanto você está aqui Pede-se um anjo lá na terra Você é de campo De oferece de osano Enquanto você está aqui Eu estou falando assim, ó Eu corto o laço na tua família hoje Eu corto o laço de separação Eu corto o laço de sepultura Eu corto o laço de doença Na tua família hoje Eu vejo Deus tocando numa criança Eu vejo o Espírito Santo agora Abraçando essa criança E falando Essa criança é minha Ela me pertence Ela é um mistério Nas minhas mãos Muitos não entendem Eu faço uma grande obra Na cabeça dessa criança hoje Ofrece canto de orremesso de osano Eu vejo uma cirurgia Numa criança Receba a sua cura agora Receba a cura de todo o teu corpo Todo o teu corpo Todo o teu corpo De cara de leve agora Sem dor Nenhuma Em nenhuma parte do corpo Que tudo está anestesiado Agora e operado Agora Nome Ela está numa nuvem de glória Eu não vi ela Eu vi o pé dela Em cima de uma nuvem Eu vi o pé dela Em cima de uma nuvem de glória Ela está sobre uma nuvem E venha Não tenha O pé dela O pé dela O pé dela Muito obrigado O pé dela Em cima de uma nuvem Querido Jesus Ajude-se Ajuda-se 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 Começo Peio E Tambagra o pé dela Segura o pé dela Sim e a tua presença é remédio, é pura, é pura não só para o corpo físico, mas é pura para a alma, é pura para o Espírito. Pai, obrigado por a vida dos céus, obrigado Senhor. Pai, obrigado Senhor. Pai, obrigado Senhor. Amém. 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 Eu posso ouvir a tua mão no céu Descendo em favor da vida desse homem E enviar um pedido de socorro Dentro do coração dele E enviar a favor do céu E socorro do céu Para este homem, meu Pai Eu peço ao Senhor Que nessa aliança que eu vejo Descendo no céu Em forma de fogo Que essa aliança Deus Vira descer sobre ele Toda a casa, toda a família dele Satanás caia por terra Nos caminhos desse homem de Deus Caia por terra nos sonhos, nos projetos Dê agora o nome de Jesus Eu cancelo teu ataque espiritual Contra a vida dele, contra a casa De outra família dele Pega tudo que é seu agora e bata em retirado Em nome de Jesus Cristo Eu profetizo o milagre sobre a tua vida agora Eu profetizo Eu profetizo Sobre esse profetizado Te abençoo Em nome do Pai Do Pai Do Pai Do Pai Do Espírito Eu abençoo Os teus sonhos Do Pai Do Pai Do Pai Do Pai Eu mando ele dizer O que vai dar errado Vai dar certo A porta que ele abre Ninguém fecha Deus manda a porta que eu abro Ninguém fecha Sou eu o dono da porta Sou eu o Senhor O dono de tudo Descansa em mim Descansa em mim Diz o Senhor Descansa o teu coração Em mim Porque a preocupação Ela tem assolado A tua vida Deus o manda me descer Eu sou o provedor De tudo Eu sou Deus Dono do glúte Dos atras Ei, eu vou te surpreender Por esses dias Ei, eu vou vir ao seu favor E vou te surpreender Eu vou te surpreender Seja abençoado No nosso Os tronos Deve-a-te pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Pra vencer Seja abençoada O meu parê O meu espiritismo O meu profetizo Milagre Proceia da sua família Proceia da sua família Se alguém Inferno Sejam curados Agora Se alguém de sua família, se há irmãos, pai, mãe, avós, se há filhos, se há alguém de sua família, filho. Eu profetizo agora o que vem, sai agora do seu filho da família. Eu profetizo o milagre, não só sobre a sua vida, como sobre toda a tua família. Receba a proteção de Deus agora. Eu profetizo agora o que vem, solte os nervos, os músculos e os tendões. Isso. Receba tudo novo ao vale nome de Jesus. Receba tudo novo. Faça os movimentos que estavam doendo. Isso. Não tem medo. Cruze a fé. Isso. Faça o que estava doendo. Isso. Estava muito travada. Estava lhe olhando, me sorrindo aqui. Porque seu corpo travado. Está muito incômodo aqui em cima. O Senhor, muito incômodo em todo o mundo. Muito incômodo. Estão lutando. Pode fazer. Faça até a cheia. O filho de Deus está de doido. Estava com dor no corpo todo. Por que você estava sorrindo agora? O quê? Passou? Então, diga obrigado, Jesus. Está vendo? O corpo todo. Vamos, vamos. É a sua fé. Não sou eu. Você tem que entender que é a sua fé. Você tem que entender que é a sua fé. A cada irmã que está ali, a luz do dia, você faz isso. Não faz para tudo que ela deu. Você tem que entender que na hora da unção, na hora que Deus está liberando os minágrafos, você tem que tomar posse na hora. Você não pode, irmãos. Você tem que tomar medo. Medo de quê, gente? Você não tem medo de quê? Você não tem medo de quê? É da cura? Você não pode ter medo. Explica bem. O Espírito Santo te doou pouco, você não vai dar o coração. Fala, Deus, você me deu uma entrega o mundo inteiro agora. Você não vai ficar preocupada se você vai cair. Eu não preciso você entender que demônio é uma coisa. O demônio se manifesta. Quando manifesta que ele é igreja, ele é tem medo. Ele grita hoje. Ele não está passando cirurgias aqui. É diferente. Você precisa ter discernimento. O Deus está te alterando. Você tem que se entregar para o Espírito Santo. Deus me altera. Eis-me aqui. Quantos que eles estão aqui paralíticos? Câncer com uma pessoa que estava querendo cessar de sete ou oito câncer e trouxe ele de aparelhos. Colou a levantar dos aparelhos dela aqui. Ela começou a andar perfeitamente. Voltou a fazer tudo o que fazia em casa. Cheia de câncer no corpo. Condenado pela medicina. Mas ela creu. Quando aconteceu o que aconteceu hoje? Porque hoje perderá a condução muito forte. Ah, com o coração. Você tem que ficar. Você só não te deu o seu pé em mim. Ai, que vergonha de Deus. Você não tem que pensar nisso, não. Você tem que pensar no teu milagre. Ó, Senhor, enche-me aqui, Senhor. Senhor, a minha vida está em duas mãos agora, Senhor. Para, enche-me aqui. Obede em mim. Vá, Senhor, o que eu não quero, Pai. E confiar. Irmãos, tem uma coisa. Deus não vai trabalhar do teu jeito. Tem gente querendo receber do jeito que é. Não tem o jeito, do jeito de Deus. Eu já falei. Na mão, teve que ir aonde ele não queria. Ele teve que ir a sete menúmulos lá ainda. Aonde não desejava, não queria. Mas a pula de na mão, estava no Rio de Janeiro. Estava lá. O profeta disse pra ele. Vai lá, me arruina sete meses. E não foi o profeta. O profeta mandou um recado pra ele ainda. Chamou o seu moço e falou. Fala pra ele. Vai pegar o orgulho dele. Ele vai perguntar. Mas ninguém lá. Que ele não quer. Que ele vai murmurar, vai questionar. Mas é má que eu vou curar ele. Sabe onde está escuro a você? É onde você menos espera. Eu vi muitos milagres aqui hoje. Muitos. Não foram todos, não. Eu vi muitas cirurgias aqui hoje. Eu vi pessoas operadas aqui hoje. Eu vi muita libertação de feitiçaria aqui hoje. Muita libertação de feitiçaria. Eu vi traumas sendo curado. Traumas de infância. Maldição de mãe, maldição de pai. Eu vi as curas. Eu vi muitos milagres de Deus aqui hoje. Muito. Interessante que Deus voltava a operar aqui. Deus me revelava também que estava entrando dentro da casa de vocês. Eu vi familiares de vocês sendo curados em casa. Eu vi uma senhora que estava perdendo os movimentos de andar. Mandando muita dificuldade. As pernas dela recebiam força hoje. Ó o meu velho, senhor. Ó o meu velho, senhor. Eu vi cura de criança. Eu vi cura de cabeça de criança. Eu vi muito milagre de hoje. Muito milagre. Você tem que se entregar. Você tem que fechar o teu olho. Esquece de todo mundo. Sabe? Pensa só em Deus. Tem gente que o pastor chega e a pessoa fica... A pessoa está sendo tocada. Ela sente que está sendo tocada. Mas ela resiste a Deus. Você está resistindo a mim. Ó, pra mim, entenda a mesma coisa. Eu estou aqui como instrumento. Eu não tenho nada a perder. Porque eu sou um milagre. Glória a Deus. Eu sou um milagre. Quem me conhece sabe. Eu vivia no hospital. Eu fiquei muito... Eu fiquei antes de ser um ladrão. Doente. Sem andar. Eu fui curado. Eu saíram três livros de infecção no meu corpo. Por um porte que não foi nem o nome que fez. Foi o Senhor que fez um porte no meu corpo. Eu não quis ter um jeito dentro dessa igreja. Que saiu. Sem nenhum médico espremer. Sem ninguém retirar. Ao ponto de... De quando eu cheguei na clínica, o próprio médico falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Ao jorrar como uma bica, sem ninguém... Sem ter nada pra buscar. Mas era Deus que estava tirando essas infecções dentro de mim. Foram quase três livros de infecções. E da minha mãe me testemunha e ajudou a imporrecer as infecções. Quatro. 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 E da minha mãe me testemunha e ajudou a imporrecer as infecções. Eu tomava a imporrecer as infecções. Eu tomava a imporrecer as infecções. Eu tomava a imporrecer as infecções. Todo dia. Quando o dia a gente ia me dar injeção, eu tinha que papar massa. Todo dia. O bispo chegou a me acompanhar no finalzinho, né? Até acontecer o idade. Lembra também? Pensa numa pessoa doente. Você está na frente dela. Pensa numa pessoa que pros médicos não tinha solução. Você está na frente dela. Pensa numa pessoa que foi internada na UTI de um hospital. Está aqui na tua frente. Pensa numa pessoa que morreu e me ressuscitou. Está aqui na tua frente. Pensa numa pessoa que tem laudo que é de óbito. Está aqui na tua frente. Eu sou um milagre. Só quem vive milagre e viveu, é que pode falar para alguém de milagre. Só quem viu a cura, como eu vi, como eu recebi o meu corpo, é que pode falar para você sempre em quando, mas eu me entreguei. Pensa no que é dor. A papar massa é cem vezes mais do que é uma dor.